Oi gente, o vídeo de hoje é de faça você mesmo, de desenho, vamos desenhar E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Enquanto isso eu vou contar, hein? 5, 4, 3, 2, 1 Pronto, já deixou seu like, se inscreveu aí embaixo no canal pra ficar por dentro de tudo Então aproveite e me siga no meu Instagram E fique por dentro da minha rotina Então agora, bora pro vídeo Bom, aqui eu tenho apenas o que? Folha de sulfite Lavezeira, borracha Aí régua, se precisar E uma canetinha preta Pra dar um contorno, acabamento, passar e depois passar a borracha assim pra tirar os errinhos do lado, né? É mais fácil Bom, este desenho funciona da seguinte forma Primeiro eu vou fazer uma dobradura na folha de sulfite Eu costumo, na verdade, hoje, né? Eu tava fazendo Mas eu costumo fazer o que? Dobrar a folha de sulfite ao meio Então, dobrada ao meio Depois dobrá-la de novo Dobrá-la ao meio, dobrá-la ao meio de novo E por que disso de dobrar a folha? Vai ser tipo um iceberg, sabe? Você só vê a parte de cima Mas aí você vai e desdobra o resto do papel Você vê o resto do desenho É tipo isso Tipo, você tá olhando de cima Você vê, nossa, é só um pouquinho Aí você mergulha e vê o tamanho do negócio É só a ponta do iceberg que vai aparecer Aí nós vamos abrir o resto do desenho Vai aparecer todo o iceberg Então, vai da sua criatividade E de quantas dobras precisar Se você achar que é preciso Aí, no caso aqui, ó Vai tá dobrada Assim Você vai dobrar ela ao meio de novo E essa última dobrada você vai pegar assim, ó Pra deixar reto Se quiser até dobra ao contrário Pra ela não ficar subindo Mas aí é mais fácil reforçar assim, né? Então eu dobrei no meio E dobrei na metade da metade aqui Tá dobrada, tá? Aí a parte de baixo só fica somente no meio, ó Que eu dobrei Só pra ficar mais fácil, né? Mas depois ninguém precisa saber Que eu dobrei Pronto, maravilhoso ter dobrado Agora vamos ver o que vamos desenhar Aqui do lado de fora Basicamente, né? Eu vou desenhar Ah, unicórnio fofinho Ursinho Panda Sei lá Vou desenhar uma coisa fofinha Aí na hora que desdobrar Vai ser uma coisa horrível Ou assustadora Ou o que ninguém esperava Mas aí você fecha de novo É uma coisa fofinha Por exemplo Minha mãe fez esse aqui agora Gente, é um pandinha Ó, tá vendo? Ele está bem fofinho E tem duas dobraduras ali Como vocês podem perceber Levantando a primeira Ele ainda está voando Tipo foguetinho Então assim, fofinho Discreto E é um ótimo presente A Marina que ama desenhar E adora dar de presente, né filha? Exatamente Se você que nem a gente Que sabe desenhar Aí eu coloco na tela do monitor Desenha Mais fácil, né? Ninguém vai saber Ninguém precisa saber também Se você não sabe desenhar E põe na tela do monitor Gente, eu sabia Mas se você tiver vontade de desenhar Ou não tem o que dar de presente Para a pessoa Aí você faz o desenho Maravilhoso, lindo É como se fosse um cartão De datas comemorativas Ah, de Páscoa Você desenha um coelhinho Aí você abre Ó, vários ovinhos na cestinha Aí você vai dizer O Papai Noel Ó, vários presentes Não sei o que, entendeu? Várias datas comemorativas E que também você goste, né? Tipo eu fiz um meme muito famoso Eu misturei aqui Dois tipos de meme Só que eu coloquei ele feminino Não, masculino É um memezinho Que ele está parado Tem a carinha dele paradona E aquele que está cuspindo arco-íris Aí eu misturei os dois Eu misturei os dois E não coloquei o monitorzinho Porque ele está tipo Ó, meu Deus Meu monitor, entendeu? Eu fiz algo no meu estilo Então Ó Bom, então agora aqui Eu vou desenhar Vai ser um pandinha Só a cabeça do panda Vamos fazer o corpo Igual minha mãe Senão ele vai ficar agora, né? Mas vamos ver no que vai dar Porque eu não sei Só o que? A cabeça dele tem o formato De uma jujula Pegue algo de inspiração Uma moeda Sei lá Faça um círculo perfeito Desenhe por cima de algo Use os seus truques Você vai desenhar por fora Tipo aqui a cabecinha e tal Só Aí na hora que você for desenhar por dentro Já vai ter uma noção Então vai A cabeça daqui vai até aqui Então faz a linha até aqui E faz o que você quiser Dentro da cabeça Entendeu? Usem lápis Borracha Lapiseira Eu vou deixar aqui nos cartes O vídeo que eu fiz Um quadro unicórnio Que eu desenhei Pintei E ainda Transformei ele em luminoso Tá incrível Mas primeiro assiste Esse vídeo aqui Ele tá assim ó Tá vendo? O rasco indo Vamos continuar E sim É melhor deixar dobrado Pra desenhar Pra você ter uma certeza De onde vai ser o que Agora eu tô fazendo Um chifrezinho De unicórnio Aí depois Se você quiser Pintar com lápis de cor Passar canetinha Use o que você quiser E o que tiver E use a criatividade Né? Vai que você Se você Colocar cola Aqui Passar cola Jogar glitter em cima Passar um panda colorido Você faz Dá pra fazer de tudo É só pensar Um bichinho Ou pessoa Ou qualquer coisa Que você queira desenhar Fazer o rascunho E manda bala Esse foi o meu primeiro Gente Tá bem mil grau Tá assim Menininha Acabei fazendo uma boca grande Pra poder dar certo Mas não precisava Enfim Oi, tudo bem Fiz um balãozinho Aí quando abre o balãozinho É aquele bem Que a gente adora Escrever nas mídias sociais E o bocão aberto Tá bom Não ficou tão legal Mas Fica aí a zica Bom, agora que eu abri o desenho E vou fazer Fazer aqui A lateral do panda Com a régua Pra não fugir Do que eu quero fazer Mas você pode Vim fazendo os ilisales Também Curvas Você pode fazer Na horizontal Também Se você quiser E se o desenho For menor Vai, por exemplo Você quer, sei lá Fazer um peixe Aí você faz o peixinho Aqui Aí você abre assim O peixão Enorme Tipo, ao invés De fazer assim Em pé Faz deitadinho Ele na horizontal Bom, agora eu vou passar A caneta Com a canetinha Do Pedro E eu vou colorir Algumas partes De lado de cor Mesmo Chame seus amigos Os seus pais Com certeza Com certeza mesmo Eles vão querer fazer Essa atividade com vocês Porque é preciso De muita criatividade Pode descrever A Marina Fazenda Eu já fiz dois Fiz um olho Propositalmente Bem na divisa Da dobradura Ela tá aqui Assim, ó E aí Quando abrir tudo O olho vai estar Enorme Então eu vou fazer Tudo aqui Com o olho E o que for Preto, né gente Eu vou optar Com a canetinha mesmo Porque lápis de cor preta Não vai ficar Um acabamento Tão legal Pra mim Na minha opinião Eu vou contornar Tudo que eu fiz De lápis aqui Eu preenchi aqui Todo o olho Do nosso querido panda Fiz até cílios Ó, que é o vanda time Eu acho que eu vou Pintar o olho Os olhos, né E o chifre De coloridinho Vamos ver o que Podemos fazer aqui Eu vou deixar aqui Um quadro também Que eu desenhei E tal Pintei de canetinha E coloquei Giz de cera Colei giz de cera Em cima, né No topo do quadro Aí a gente foi Esquentou tudo Com o secador de cabelo E ele derreteu Aí parecia que tava Chovendo Arco-íris Então ficou muito chopp Vou deixar aqui nos casos Uma técnica muito legal Inclusive de decoração E materiais também Que sobraram da escola Né galalinha Aproveitem O urinho vai ter que começar E terminar vermelho, gente Que senão também não vai fazer Muito sentido Tipo assim, ó Fechei Vermelhinho Entendeu? Agora faço o arco-íris Dentro Acabei o nome Marley Gente, deu certinho Agora eu finalizo com o rosto Centralizado no meu arco-íris Eu usei cores tradicionais Mas vocês podem usar Qualquer cores aí As cores que vocês quiserem usar Não é mesmo? Se quiser tentar fazer aquarela Podem fazer Vai ficar bem legal também Tô tentando fazer meu vermelho O panda que não sabe se é do mal Ou se é do bem Ele tá no estilo gótico Unicórnio E aí quando abre Olha que legal, gente Melhor ainda se você conseguir fazer O rostinho dele ficar tanto Fechado quanto aberto Tipo o da minha mãe O rosto abertão aqui A boca enorme Aí quando fecha Só tá um sorrisinho Meio que triste Sem graça Só fofinho E já era O meu foi o Literalmente bem Só a cabeça E o resto, ó Aí eu fiz esse outro Unicórnio aqui, ó Que é bonitinho Aqui, maravilhoso Aí ele abre Eu zoei o cabelo dele Mesmo que eu tava Mas é Eu vou arrumar E depois vou pintar Aí tem esse outro Unicórnio aqui Mas eu aqui Ficou com pesca Porque ficou meio zoada Ficou meio que vaca, né Aí você abre Temos um gato Que esse aqui Eu literalmente tava brisando Porque era um gato Aí tem aqui embaixo O mar A praia E a boca Isso tudo dentro De um gatinho pequenininho Então é isso Esse foi o meu Faça você mesmo Incrível E muito pedido por vocês Porque eu sei que vocês gostam Que eu desenho Deixem aí suas sugestões Dicas Que vocês querem que eu grave De desenho, né Aí eu gravo pra vocês Tipo Ah, me mostra como você desenha Uma pessoa Técnica, truque Olho Como se desenha um olho Como se desenha uma boca Como se desenha um olho de uma garra Aí eu vou mostrar Eu vou tentar aprender O que eu não souber E vou mostrar pra vocês Então comentem aí Que eu vou stalkear E encher de corações Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque eu amei Se você gostou Deixa seu like E compartilha com seus amigos Não deixe de me seguir No meu Instagram E ficar por dentro De toda a minha rotina De assistir o último vídeo Se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Super beijo Tchau